A campanha do Setembro Amarelo, eu penso que é uma das iniciativas sociais mais importantes que nós temos, devido ao número exorbitante de casos de pessoas no mundo inteiro que estão cometendo a interrupção da vida. Então, o Setembro Amarelo é para lembrar que nós precisamos fazer algo extremamente importante e fundamental para olhar e reagir a essa situação. Então, o Setembro Amarelo precisa ser fortalecido, não basta iniciativas isoladas, a fitinha é apenas um lembrete, mas não é só de uma ação que deve ser verbalizada. Nós temos que pensar ações efetivas. Então, o CVV criou agora um canal nacional, ele tem vários formatos de comunicação, você pode falar pelo celular, pelo chat, mas cada um de nós que tem sensibilidade de olhar a importância da vida, precisa pensar o que pode fazer. E essas ações são pequenas, então, no nosso dia a dia. Prestar atenção nos jovens que estão isolados, tristonhos ou enigmáticos. Pensar no jovem que está agressivo, revoltado, desesperançado, intervir em conflitos e ficar muito atento a tudo que está no nosso entorno, porque talvez a gente possa evitar um ato do suicídio que está perto de nós. Junto com isso, eu acho que a gente tem que pensar as condições de vida, os modos de vida, e também pensar como que este jovem está apto a lidar com essa complexa realidade que nós temos. Eles são extremamente rápidos e ágeis com várias questões da nossa realidade, das tecnologias, mas eles ainda estão construindo uma base existencial que tem a ver com a sua personalidade e precisam ser cuidados.